A CIDADE NO BRASIL 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 Essa cebola tem que estar macia Mas não é para ela fritar O icedabete está pronto Olha aqui, deu 15, 20 minutinhos Olha como fica grosso o caldo Existe uma emulsão do vinagre Com a água e o azeite Olha aí, coisa linda Todos os vegetais, eles ainda estão estruturados, mas já cozidos Exatamente o que a gente quer Apagou o fogo, tá pronto Vamos pro peixe Adriano, demônio, cadê meu vinho? Desgranha É só tirar o peixe que enche de caralho, de mosca aqui, dessa bota Então, pessoal, vamos lá Aqui eu já tenho, eu já pedi pro meu peixeiro pra ele limpar a minha sardinha Então ele já limpou, veio bem limpinha, ó Aqui eu tenho meio quilo de sardinha, tá certo? Meio quilo de sardinha é sardinha pra cá Eu pedi pra ele botar pra mim umas sardinhas inteiras pra eu mostrar pra vocês A sardinha é esse peixe bem aqui Eu pedi normalmente em Portugal, eles fazem com a cabeça Eles tiram a barrigada ou não, nem em todo lugar se tira a barrigada Que são os órgãos Se tira a... eles comem com tudo Eles comem com tudo, ou eles fritam ou eles comem dessa forma Então tira a barrigada e se assa com a cabeça e tudo Nós vamos fazer aqui também dessa forma E eu trouxe um outro peixe que também é muito conhecido em Portugal Que é a cavalinha Que ela parece um pouquinho maior do que a sardinha Ela é um peixe também que tem um rendimento fantástico E pra falar a verdade, ela é mais barata que a sardinha E ela é um pouquinho maior De verdade, tem gente que vai falar que não Mas pra mim é praticamente o mesmo sabor O que nós vamos fazer? Nós vamos temperar esses dois muito simples Porque o que vai dar sabor realmente é o escabeche Então aqui é só sal e limão Eu vou usar o limão siciliano Que é o limão da Europa Se você só tiver o tai chi, não tem problema nenhum Sal e limão tai chi Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, é simples assim. Eu não vou terminar o vídeo porque ainda tem a cavalinha para fazer, nós vamos fazer da mesma forma. Vai ser um vídeo muito rápido porque a cozinha portuguesa, ela te traz essa facilidade e essa pureza de procurar o sabor mais puro dos alimentos. Ficou meio redundante, mas foda-se. Mas aqui, olha que coisa linda, olha que coisa linda que fica esse peixe assado. Nós vamos colocar sobre um pão, tem que ter pão na cultura portuguesa. Colocar o escabeche. Ah, meu rabo! Vai tomar no... Nós vamos colocar o escabeche por cima. Vou passar para a cavalinha, porque se eu ficar aqui eu começo a desgaste a gente inteirinha. Hum? Hum? Música Música Gente, ela está tão suculenta que eu vou colocar agora na tábua e fui virar e ela desmantilou todinha. Mas olha isso aqui. Olha a suculência desse peixe. Que delícia. Isso está gostoso. Eu não estou brincando com vocês. Está muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Outra coisa, o escabeche, não precisa guarda ele na geladeira. Inclusive, não guarde ele na geladeira. Bote ele num pote hermético, feche e deixe na sua estante. A quantidade de ácido que tem, gordura, não vai deixar nada estragar ali dentro. Então ele pode ficar mais ou menos seis meses aí na sua estante. Cada dia que passa ele vai ficar mais gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou nesse dia lindo de verão que nós estamos hoje. Hoje estava marcado, como é o nome, gente? Da emergência? Estado de emergência por chuva. Fomos agraciados com um dia lindíssimo desse. Para fazer uma grelha de sardinha e de cavalinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tomar um vinho verde da... Eu parei que está gostoso. Esse vinho verde que eu comprei, meu vídeo é finíssimo. Ok. E nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe. Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar, desce de todas as outras receitas. Elas estão no www.canseidecerchefe.com.br. E, por favor, entra lá no apoia.se barra Cansei de Ser Chefe e ajuda a gente. Dá um tequinho para a gente continuar seguindo, trazendo coisas legais para vocês. E não te esquece, miséria. Dá o like, comenta, compartilha e ativa o sininho para a gente não ser esquecido por você nem pelo YouTube, tá bom? Um beijo para vocês. Eu vou fazer porque a gente comprou peixe para... Vou fazer mais um monte. Tem um monte de morto de fome aqui. Filmos morto de fome ali, ó. A fumante maldita ali, ó. Aquela caipora demônio ali, ó. Ali, Adriana demônio ali, ó. Fumando que nem uma caipora esse demônio. Eu já tô meio bêbado. Tomei cachaça, tomei vinho, tomei whisky, tomei campalha. Tchau.